O Corinthians, a verdade é que escapou de tomar um sacode no Rio de Janeiro, né? Porque o Flamengo cansou de perder gols. Uma barbaridade, queria eu colocar o cara como se fosse o maior de todos, e não é. O Flamengo é uma várzea. É, vocês já sentiram aí um pouco do que vem por aí no vídeo de agora. Os suburbinhos, cadê os suburbinhos? O que eles falaram depois da vitória do Flamengo nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã? Onde o Flamengo venceu por 1x0. E olha, os corintianos têm que erguer as mãos para o céu e agradecer ao São Vá. Agradecer ao São Vá e ao goleiro Hugo Neneca. Porque se não fosse esses dois, nossa senhora, hein? Se não fosse esses dois, era para ter... Cara, acontecido ali no Maracanã uma goleada histórica. Uma goleada histórica, porque o Flamengo amassou a gambasada. E eu vou trazer para vocês no vídeo de agora o que foi que esses corintianos aí, ó... Mano, Benja, Neto, o que eles falaram sobre esta partida? Eu estava só aguardando o pronunciamento deles para trazer aqui para vocês. O último que se pronunciou foi o Benja. Demorou, mas se pronunciou. E sobre o Benja tem um negocinho aqui guardadinho que eu vou trazer para vocês sobre, cara, uma declaração que ele deu, o Suburbinha. Vou trazer isso aqui para vocês no vídeo de agora. Vou trazer os vídeos aqui também deles falando dessa vitória do Flamengo. 1x0 para cima do Corinthians. Mas antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, ó... Sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, deixa eu trazer logo, de cara, olha só o que o Mano, corintiano, que sempre está participando ali do canal do Benja aqui no YouTube, né? E também lá do Arena SBT, lá o pessoal também ali da Energia 97. Olha o que o Mano falou sobre a vitória do Flamengo, a derrota do Corinthians, nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceu no Maracanã e esse atropelo do Megão, irmão. Passou o carro por cima do Corinthians sem nenhum conhecimento. Vamos acompanhar. Pois é, pessoal, terminou no Maracanã. Flamengo 1, Corinthians 0. Corinthians, a verdade é que escapou de tomar um sacode no Rio de Janeiro, né? Novamente a comissão técnica do Corinthians cagou o jogo. Escalou mal. Corinthians parece que não entrou em campo, cara. Primeiro tempo do Corinthians foi pavoroso. Rian, um garoto. A partida pediu um cara muito mais experiente em campo. Esse Hector Hernandes, cara, quase nunca entra. Nunca é opção aí no segundo tempo pra entrar lá no lugar de alguém. Imagina começar o jogo. Baita burrice por parte da comissão técnica. O Corinthians começou o jogo muito recuado, começando a marcação na intermediária defensiva. Chamou o Flamengo pra cima. Não pode fazer isso. E se não fosse o Hugo Souza, o vexame seria maior ainda. O cara salvou o Corinthians de novo. No segundo tempo, pessoal, o time do Corinthians melhorou e criou pelo menos quatro boas chances. Duas com o Romero, uma na trave e uma que o Léo Pereira tirou em cima da linha. O Hector Hernandes, cara, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. E o Mateuzinho também conseguiu acertar a trave. Não é que o Flamengo parou de jogar. Pelo contrário, continuou martelando, criando boas chances. Também foi o mais time que o Corinthians hoje, de fato. Mas o segundo tempo foi um jogo mais parelho. Foi um jogo de trocação. E, cara, vou te falar, o Flamengo teve a chance de matar no jogo de ida, já no primeiro confronto. Não matou. E isso pode custar caro, porque todo mundo que conhece o Corinthians do futebol brasileiro sabe o quanto é difícil jogar em Itaquera. E eu vou falar pra vocês, em Itaquera a história é outra, Flamengo. Segura, segura que o Timão vem diferente. É isso. O Corinthians escapou, irmão. Escapou de tomar uma goleada. Esse 1x0 ficou muito barato. Esse 1x0 ficou baratíssimo pros corintianos. Porque era um jogo pra 4, 5, 6. Se não fosse o Hugo Neneca, se não fosse o Hugo Neneca no gol ali, pra defender umas bolas difíceis que aconteceu ali, uma letra do... Cara, aquela ia ser um golaço do Gabigol, hein? Ia ser um golaço. O Gabigol ainda chegou a fazer um gol. Só que o São VAR, né, que sempre ajuda o Corinthians, agiu na hora e anulou um gol legítimo, na minha opinião. Um gol legítimo não estava impedido do Gabigol. Seria 2x0 pro Flamengo. Mas ficou apenas 1x0. E olha só o outro. O outro que falou sobre essa... Esse aqui tá demais. Esse aqui tá demais. O Benja. O Benja que passou a semana toda dizendo o seguinte sobre esse jogo. Olha a suberba desses caras. Enquanto o Tite era treinador do Flamengo, olha só o que o Benja declarou. Vou trazer o vídeo dele agora, mas antes, olha só essas aspas do Benja. A semana toda ele vinha fazendo isso aqui. Inclusive, ele até falou aqui, ó. Eu repito. Olha só. Abre aspas. Sobre a semifinal da Copa do Brasil Flamengo e Corinthians. Abre aspas. Eu repito. Eu repito. O Corinthians vai vencer o Flamengo no Maracanã e na Arena. Fecha aspas. Benjamim Bach. Benjamim Bach afirmou de boca... Ih, não foi uma, duas, três vezes, não. Lá no seu canal. Eu repito. O Corinthians vai vencer o Flamengo no Maracanã e aqui na Arena. E aí? Venceu no Maracanã? Escapou, foi de tomar uma goleada e ele falou isso aqui sobre essa partida. Vamos acompanhar. Fala, meu povo. É um absurdo. O Romero também perdeu. O Hugo Souza fez grandes defesas. E teve o gol do Gabigol. E aí? Olha, gente. Eu sempre fui contra a VAR. Eu sempre questionei essas linhas, essas marcações. Essa regra do impedimento. Mas vocês gostam? E aí o Marcos Braz, no final, deu aquela pressão, aquela choradeira. Mas o Marcos Braz tem que explicar por que o Maracanã estava vazio. Porque é por causa do preço dos ingressos. Tem que explicar a demissão do Tite. E o Marcos Braz sabe que a vantagem foi pequena. Aqui vai ser difícil. E aí? Cara, é inacreditável. E depois ele vem pianinho. É porque o jogo. É porque o Flamengo. Não, é porque o Corinthians. Mas olha, tem o jogo da volta, hein? Tem o jogo da volta. E aí? Vai falar que já está ganho para vocês aqui na Arena Corinthians? Está ganho esse jogo? Cadê a suberba? Continua com a suberba. Agora, uma coisa é certa. A choradeira de vocês, o próximo que eu vou colocar aqui, foi o que mais chorou a semana toda. Mas se esperneou. E deu certo. Deu certo porque a arbitragem sentiu. A arbitragem foi a favor da choradeira do Corinthians. Peidou dentro de campo, anulando um gol legítimo do Gabigol. E outros erros ali contra o Flamengo. É inacreditável. Os caras choraram. Choraram a semana toda. E deu certo. Deu certo. É inacreditável, irmão. Inacreditável a choradeira desses corintianos. Ah, é porque o árbitro vai ajudar o Flamengo. O VAR vai ajudar o Flamengo. E isso. E aquilo. E pá. Ah, o presidente do Corinthians que foi assaltado ali na orla de Copacabana. Está vendo aí? Já começou o roubo. Antes do jogo. Cara. Os caras afirmam, né? De boca cheia que o Flamengo é ajudado. Né? Mas não é, irmão. Não é. Vimos aí nesta partida quem é realmente o principal ajudado. Quero ver se o Neto vai falar alguma coisa no programa dele hoje. Os donos da bola. Mas ele já falou antes. E olha só o absurdo que ele falou. Principalmente. Novamente desmerecendo o profissional treinador Felipe Luiz. Vamos acompanhar. E ele ia dizer que o Riosmith, que o Cruyff, que o Telesantana, que o Guardiola, que o Klopp, que o Felipe Luiz lá não fez nada melhor do que o Tite, meu irmão. E que por sinal estava com salsicha de auxiliar dele. Que eu fiquei prestando atenção. Uma coisa. Uma barbaridade. Queriam colocar o cara como se fosse o maior de todos. E não é. O Flamengo é uma várzea. 50 milhões em depósitos de multa para os treinadores que passaram. E aí você tira o treinador Tite e coloca um cara que estava no sub-17, sub-20. O Flamengo é uma piada como dirigente. O Flamengo não sabe a força que... Cara, é inacreditável. Eu já tinha trazido para vocês, num vídeo desta última quarta-feira, o Veloso, lá no programa do Neto, desmerecendo o Felipe Luiz, chamando o Felipe Luiz de ninguém. Ah, mas o Felipe Luiz já é contratado pelo Flamengo, como treinador, anunciado, apresentado. E o Veloso diz, pô, o Flamengo não contrata ninguém? Ninguém. E o Felipe Luiz é quem? Ah, mas não tem experiência. Porra, mas para ter experiência, tem que ter um cargo. Tem que ser treinador. Como que o cara vai ter experiência se ele não estiver ali na prática, exercendo o cargo de treinador, o cara pálida? Aí o Neto vem novamente agora aí, desmerecer. Ah, é o Guardiola, é o Jorge Jesus, é não sei o quê. Estão exaltando o Felipe Luiz, parece que agora é o melhor treinador do mundo, e que é isso, e que é aquilo. E o Flamengo é uma vásia, ainda continua uma bagunça. E eu não entendo, o Neto acompanha o Flamengo? O Neto acompanhou o Flamengo do Tite? Para dizer que esse time ainda está uma bagunça? O Neto acompanhou o Flamengo do Tite? O Neto via ali o Flamengo do Tite jogar? O jeito que o Flamengo comandado pelo Tite jogava? Ele via? Ele viu isso? Ele acompanhou isso? Eu acho que não. Porque olha só, cara, a diferença realmente de um treinador para um ex-treinador. O Tite era um entregador de coletes. Não treinava mais o time do Flamengo. Deixava na mão do seu filho e de um outro lá, que eu esqueci o nome. Deixava na mão do filho dele dar treino ao Flamengo. E o treino do filho dele era só bola aérea, bola na área, e seja o que Deus quiser. Quase um ano à frente do Flamengo, para jogar esse futebolzinho medíocre. E olha só, o Felipe Luiz chegou em três dias à frente do Flamengo, pouquíssimos, pouquíssimo tempo antes do primeiro jogo da semifinal. E olha o que esse cara já fez com esse Flamengo. Olha o que o Flamengo jogou, amigo. Olha o que o Flamengo jogou para cima do Corinthians. Cara, tivemos jogadas ensaiadas. O Flamengo teve várias jogadas ensaiadas. Várias jogadas ensaiadas, coisa que há tempos nós rubro-negros não víamos. Não víamos. É, tá certo. Enfim, vocês entenderam. A gente não via mais isso no Flamengo, cara. Não enxergava mais isso no Flamengo. Jogadas ensaiadas, era só lançamento na área, e seja o que Deus quiser, um time bagunçado. Ali era uma várzea. Não agora. Não agora. Sabe, e o mais louco é que esses caras, como o Neto e outros que estão criticando o Felipe Luiz, são os primeiros, os primeiros a vir querer questionar. Não, é porque estão desmerecendo os treinadores brasileiros e estão trazendo muito estrangeiro. Cara, que doideira. Quando envolve o Flamengo, esses caras vão até contra o que eles falam. Se tornam hipócritas na cara de pau. Sem medo. Não estão nem aí. Sabe? Quando envolve o Flamengo, eles não estão nem aí. Não tem medo de errar. Não tem medo de falar merda. O negócio é ir contra o Flamengo. Pra eles, o importante é ir contra o Flamengo. Se não ir contra o Flamengo, não são eles. Coisa de bairrista, né? Coisa de bairrista. Eu não generalizo. A imprensa paulista aqui, ela tem seu peso. Mas uma boa parte, irmão, não tem um pingo de profissionalismo. Um pingo sequer. Aí o Neto vem aí e fala essas coisas. Desmerecendo o trabalho do Felipe Luiz, que mal começou, né? Mal começou. Mas a resposta do Felipe Luiz pra esse camarada, pro Veloso, pro Neto e pra outros, começou dentro de campo. Dentro de campo. Não vai ser em entrevista coletiva. Não vai ser em outros tipos de entrevista. Vai ser dentro de campo. É esse Flamengo que a gente quer ver. E o que a gente viu diante do Corinthians no Maracanã nesta última quarta-feira. Esse é o Flamengo, cara. E o intuito é melhorar, é evoluir. Eu acredito muito nisso. E eu só desejo todo o sucesso do mundo ao Felipe Luiz. Mesmo se ele não estivesse no Flamengo. Mesmo se ele estivesse em outro clube. Mesmo se ele estivesse em outro clube. Essa é a parada. Essa é a parada. Felipe Luiz, parabéns, você é o cara. Liga não. Não liga pra esses outros aí não, porque é tudo inveja. Ó, tudo dor de cotovelo. E eles que mordam as costas. Como diz o nosso ídolo Adriano Imperador. Então já comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Ao Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Saudações.